Longuinho viveu no primeiro século e dele muito se falou e escreveu, sendo encontrado em todos os registros contemporâneos da paixão de Cristo. Existem citações sobre ele nos Evangelhos, Epístolas dos Santos Padres e Martirológios, tanto orientais como nos ocidentais. Estes relatos levaram a uma combinação de diferentes situações, mas em todas foi identificado como um soldado centurião presente na cena da crucificação. Os apóstolos escreveram que ele foi o primeiro a reconhecer Cristo como o Filho de Deus. Em meio ao coro dos insultos e escárnios, teria sido a única voz favorável a afirmar sua divindade. Identificado pelo apóstolo João como soldado que perfurou Jesus com uma lança, fato este que o definiu como um soldado centurião e que lhe deu o nome Longuinho, derivado do grego que significa uma lança. Outros textos dizem que era o centurião, comandante dos poucos soldados, que guardava o sepulcro do crucifixo e que presenciava as crucificações, portanto, presenciou a de Jesus, depois da qual se converteu. Segundo a tradição, os crucificados tinham seus pés quebrados, para facilitar a retirada da cruz. Mas como Jesus já estava com os pés soltos, um dos soldados perfurou o lado do seu corpo com uma lança. O sangue que saiu deste ferimento de Jesus respingou em seus olhos. Caindo em si, comovido e tocado pela graça, o soldado se converteu. Abandonou para sempre o exército e sua moradia. Se tornou o monge que percorreu a Cesareia e a Capadócia, atual Turquia, levando a palavra de Cristo e, mais tarde, promovia prodígios pela graça do Espírito Santo. Entretanto, o governador de Cesareia, que estava irritado com a conversão de seu secretário, descobriu sua identidade de centurião e o denunciou a Pôncio Pilatos em Jerusalém. Este acusou Longuinho de desertor ao imperador e o condenou à morte, caso não oferecesse incenso no altar do imperador, renegando a fé. Longuinho se manteve fiel a Cristo, por isto foi torturado, tendo seus dentes arrancados, a língua cortada e depois decapitado. No Oriente, são inúmeros os dias do calendário para suas homenagens. O mais frequente ainda é em 16 de outubro. Na Europa e nas Américas, a comemoração ocorre no dia 15 de março, como indica o Livro dos Santos do Vaticano. São Longuinho, à luz de muitas tradições, comumente é invocado pelos devotos para encontrar objetos perdidos. Os artistas, ao longo do tempo, foram atraídos pela singularidade de sua figura e o representaram em suas obras, na cena da crucificação, com lança ou sem lança, mas sempre presente. Em Roma, na Basílica de São Pedro, na base de um dos quatro pilares, que sustentam a imensa cúpula, que cobre o espaço do altar do trono do sumo pontífice, está a estátua do centurião São Longuinho, que foi o primeiro a acreditar na divindade de Cristo. São Longuinho, rogai por nós! Ajudem-nos a evangelizar! Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Ajudem-nos a evangelizar! Obrigado.